E então, a gente completou um ano morando aqui na Finlândia. Um resumo rápido da nossa vinda pra cá. A gente saiu do aeroporto de Guarulhos em São Paulo, ainda no meio da pandemia, mas foi tudo bem tranquilo. O aeroporto tava até meio vazio. A gente pegou três aviões diferentes pra chegar aqui em Oulo. O primeiro foi o maior de todos e era, claro, também o mais confortável, né? Porque é feito pra esses voos bem mais longos. A gente teve duas refeições boas nele. Foi jantar e café da manhã. E foi umas 12 horas de voo. E aí a gente pousou em Paris. O aeroporto de Paris é bem grande, bem bonito. Mas a gente só ficou lá esperando o próximo voo mesmo. Esse avião já era um pouco mais apertado, não era tão legal quanto o primeiro. Mas a gente teve uma refeição lá também, que foi legal. Acho que foi um sanduíche. Pousamos em Helsinki e aguardamos o próximo voo, né? Num avião bem menor, um avião de hélice. Pra finalmente chegar aqui na cidade de Oulo. A gente teve um período de adaptação, sim, com pequenas coisas por aqui. Mas nenhum problema real. E ao longo desse um ano de vida aqui na Finlândia, a melhor coisa disparada de morar aqui é a qualidade de vida. Oulo não é muito grande, apesar de ser a quarta maior cidade aqui. Então as coisas são bem tranquilas. Tem muita área verde, muita água e bastante sensação de segurança. Dá pra pedalar a cidade quase toda. Então a gente não precisa de carro nem pra fazer as compras. A não ser, é claro, o que você queira. Tem como ter um carro aqui tranquilamente. E dá pra viver bem, ganhando um salário normal. Nosso apartamento é pequeno, mas bem confortável. De forma bem resumida é isso. Nossa mudança pra cá foi 100% positiva. Não temos arrependimento nenhum. E a única coisa que eu consideraria negativa é que não dá pra trazer a família inteira e os amigos. Mas vocês podem visitar a gente quando vocês quiserem. A gente não precisa de carro. A gente não precisa de carro. A gente não precisa de carro. Obrigado.